Vamos a mais uma... Esta agora é muito boa, sabe porquê? Porque diz assim... No calor dos teus abraços! Nada a dar melhor que isto! Vá lá! Boa noite, Sal! Vivo no calor dos teus abraços! Meu povo, o que é que eu faço? Nesta vida sem você! Para o mesmo canto da cigara! A saudade desamada! O destino é sofrer! E agora? Viver! Dia e noite! Sei! Os beijos teus! Precisamente não vai dar para suportar! É como se de repente me faltar-se o próprio ar! Sei! Que ciúme! Em mim! Fala mais alto! 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 Vivo no calor dos teus abraços Com amor, o que é que eu faço Nesta vida sem você Quando vem o canto da cigarra A saudade desamada O destino é sofrer Viver dia e noite Sem os beijos teus Sinceramente não vai dar pra sobretar É como se de repente faltasse o próprio ar Sem desciúme Em mim fala-me mais alto Mas meu benzinho quer agora o seu perdão Você sabe que meu peito não aguenta a subida Não ouro por caminado Não me deixe nem saudade Não me faça aparecer Porque você foi embora E até a minha viola Tenta falta de você Está tudo bem por aí ou não? Vivo no calor dos teus abraços Com amor, o que é que eu faço Nesta vida sem você Quando vem o canto da cigarra A saudade desamada O destino é sofrer E agora Viver dia e noite Sem os beijos teus Sinceramente não vai dar pra soltar É como se de repente Se me faltasse o próprio ar Sabe que o ciúme Em mim fala mais alto Mas meu benzinho quer agora o seu perdão Ouça e sobe que meu peito não aguenta a subida Não me deixe nem saudade Não me deixe nem saudade Não me deixe nem saudade Não me faça aparecer Porque você foi embora E até a minha viola Tenta falta de você Eu vou-lhe por pegar Não me deixe nem saudade Não me deixe nem saudade É uma falta de você Porque você foi embora E tem a minha viola Sinta falta de você Vamos lá, todo mundo! 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 Vamos lá! Vamos lá, todo mundo! 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 Vamos lá, todo mundo!